Fala Família Rex! Estamos voltando aqui com a série dos Dragões, a série que tem meu amigo Fúria da Noite e tem esse Nandermortal. É isso aí Família Rex, estamos voltando hoje com a série trazendo o episódio do Nandermortal. É isso mesmo, vamos tentar encontrar aqui algumas coisas, mas primeiro vamos ver quais são as habilidades do Nanderm. Eu sinto dizer para vocês, mas os fãs do Nanderm não vão gostar muito porque ele não tem muitas habilidades. Na realidade ele tem as habilidades reais dele, não tem muita invenção, ele tem o poder dele de fogo, Ele solta essa chama e é uma chama muito grande, então ele tem esse poder e ele também tem o poder da mordida. Não é o poder né, mas é a mordida. Nada mais, ele pode voar normalmente, podemos voar um pouco mais rápido E podemos também dar aquela velha rodada top. O que vamos procurar? Eu vou procurar um Fúria da Noite aqui para me ver se eu entro em uma briga aqui com ele. Mas como não temos no Nanderm, aquele poder de poder encontrar os nossos adversários no ar, vamos tentar procurar ele aqui voando bem baixo. Então vou tentar encontrar um Fúria da Noite aqui para me testar o poder do Nanderm. Vamos ver se ele é forte mesmo, ou só é papo. Eu acredito que ele seja bastante forte. Não sei se ele vai ganhar do Fúria da Noite, acredito que não, mas vamos ver o que ele consegue fazer. Por enquanto não estou vendo nada, nem outro Nanderm. Estou tentando, estou conseguindo enxergar aqui. Opa, vamos ver se conseguimos encontrar algum por aqui. No campo aberto, mas até o momento, nada. Vamos ver se encontramos um Fúria da Noite ou até outro Nanderm aqui. Mas, vamos tocar fogo nas árvores aqui para ver se pega fogo nas árvores. É, pega sim família Rex. É isso aí família. Se você estiver gostando da série, estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho da notificação. E não esqueça de deixar seu like. É muito importante para o canal. É isso aí. Por enquanto, nada família Rex. Eu não consigo encontrar nem outro Nanderm ainda. Eu consigo encontrar aqui no mapa. Parece que sumiram todos. Parece que sumiu todo mundo aqui. E eu acho que eles estão com medo de mim. Será que o Fúria da Noite está com medo de mim? Acredito que não. Aqui tem as montanhas. Aqui no topo da montanha. Vamos dar um pulinho ali no topo da montanha para ver o que encontramos ali. Vocês podem ver que eu já estou ficando com fome ali em cima. Sede não. Mas fome eu estou. Vamos ver ali. Hum cogumelos. Vamos ver se eu consigo comer esses cogumelos aqui. Estamos vendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estamos vendo aqui o vulcão. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Isso. Vamos ver se conseguimos pousar aqui em cima. Isso. Deixa eu ver se eu consigo comer alguns cogumelos desse. Mas eu acho que não. Ô família Rex. Eu acho que eles estão aqui só de enfeite. É, vamos ver se tocamos fogo nele aqui. Mas eu acho que não também. Como vocês podem ver. Ali em cima eu tenho. Quando eu solto o meu fogo ali. Meu poder vai abaixando. Então provavelmente eu tenho outro poder ali. Que eu não descobri ainda. Uau, ué. Ui. Olha o que vemos ali embaixo. Aparentemente é um fúria da noite. Deixa eu planar aqui. Ó, vamos ver, vamos ver. É um fúria da noite sim. Deixa eu ver se eu consigo planar aqui. Como vocês podem ver ali me dá os dados. Então é sim um fúria da noite. Agora deixa eu ver ali qual é o poder dele. Ele é bastante forte. Vamos ver se ele... Se eu consigo atacá-lo aqui. O que que ele faz comigo? Eita! Uh. O fúria da noite já me atacou ali. Os comandos não são muito fortes. Deixa eu ver se eu consigo atacá-lo ali. Ih, o fúria da noite já tá me pegando aqui. Eita! Vou tentar correr um pouco aqui. Pra ver se eu consigo dar uma fugida aqui desse fúria da noite. Pra ver o que ele quer mesmo. Vamos ver se ele tá me seguindo aqui, família Rex. Ixi, ele está me seguindo. E soltou ali. Uau! O tiro de plasma dele é muito forte, família Rex. Deixa eu ver se eu consigo ver ali o fúria da noite. Eu acho que ele parou ali. Onde o tiro de plasma dele pegou. O que aconteceu? Olha o buraco. Nossa, velho. É um buraco gigante, mas eu não tô vendo o fúria da noite. Cadê o fúria da noite? Eu acho que ele me deixou em paz, né? Quase que eu sou eliminado pelo fúria da noite aqui agora, família Rex. Vamos ver se encontramos ele aqui. Não. Só veja... O buraco da... Da bala dele, mas... Até o momento... Ah, ele é ali parado ali, ó. Deixa eu tentar atacá-lo aqui de vez. Pra ver se eu consigo tirar pelo menos um... Isso! Pelo menos um pouquinho do poder dele. Mas com certeza ele vai me atacar também. Vamos ver se ele vai revidar. Não. Eu achei que ele ia me revidar, que ele ia acabar comigo agora, mas... Ele saiu fora. Eu acho que ele me acha muito fraco, viu? Família Rex. Eu fui a brigar com ele. Então ele não tá nem me dando azadia. Vamos tentar ver se encontramos mais alguém pra... Pra brigarmos aqui. Ou até outro... Nander, pra me ver se eu consigo fazer uma amizade. Se eu consigo... Vai que eu encontro uma fêmeazinha. E aí conseguimos... Namorar e criar uma família. Ó, as árvores que eu toquei fogo, tá pegando fogo até agora, família Rex. Vamos ver se chegamos ali mais perto. Ó, eu consegui mudar a câmera aqui. Mas até o momento, nada. Deixa eu ver se eu consegui ir pro outro lado ali, pra perto da praia, eu consigo encontrar alguma coisa. Ó, tem um. Uh, família Rex. Olha o que eu encontrei ali. Deixa eu mudar a câmera pra ver se vocês conseguem ver. Provavelmente ali um fogo da noite escondido. Deixa eu tocar fogo nele aqui pra ver se ele aparece. Não, ele tá ali parado. Mas eu toquei fogo. Não sei se é bug, não sei o que ele quer ali, mas... Não tô entendendo muito bem não, mas... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. É, aparentemente tem um fogo da noite ali parado, mas... Ele não... Se mexe. Vamos ver se encontramos alguma coisa por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, família Rex. Até agora eu não encontrei nada. Como vocês podem ver, já está escurecendo. Ó, já tá... Batendo uns raios ali. Eu vou ter que procurar algum lugar pra me abrigar. Como vocês podem ver, já até começou a chover. E eu não consigo... Não sou muito bom... Voando a noite e nem chovendo. Isso não é muito bom pra mim nem pra ninguém. Deixa eu procurar algum lugar pra me abrigar aqui. Nesses locais aqui. Eu não achei nenhum peixe ainda pra me alimentar. Nem quando eu joguei com fogo da noite. Nem agora com Nander. Galera, eu vou criar algumas séries aqui com o jogo, tá? Eu vou criar algumas séries. Vou... Vou tentar constituir algumas famílias aqui com os meus personagens. Mas até agora eu estou tentando jogar pra conhecer o jogo mesmo. Estou jogando com os dois personagens. Eu vou tentar subir aqui no castelo pra ver se tem algum lugar aqui pra me abrigar. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ó! Ó! Aí sim, hein? Aí sim, família Rex. Consegui um abrigo aqui. Tem luz. Eu já me alimentei. Infelizmente, não. Me alimentei, não. Não me alimentei, mas está chovendo. Já está escurecendo. Briguei com... Com fúria da noite. Mas agora eu vou aguardar essa chuva passar. E vou ficar por aqui. É isso aí, família Rex. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. E não deixe de dar seu like. É muito importante. Valeu, família Rex! Tchau.